E olha só, o pesadelo não acabou, viu? Uma nova variante da Covid-19 que surgiu na África do Sul assusta o mundo e pode ser a pior, oferecendo risco maior de reinfecção do que as outras já existentes. O mundo caminhava a passos largos para a diminuição do número de contaminações pelo novo coronavírus e de mortes causadas pela Covid-19 com o avanço da vacinação. Mas foi sacudido com o surgimento de uma nova e perigosa variante que acendeu um sinal vermelho para uma possível piora da pandemia. A Organização Mundial de Saúde batizou a nova cepa de Omicron e a classificou como variante de preocupação por causa do seu potencial risco de ser mais transmissível que as anteriores, como a Delta. O elevado número de mutações da variante tem gerado uma onda de preocupação em vários países do mundo. Para este médico infectologista, a nova cepa é o pior dos cenários da fase atual da pandemia e a preocupação, segundo ele, é justificável. É justificável pelas mutações que se observaram nessa variante. A gente fica preocupado porque mostra que o vírus continua em atividade e continua tendo variação, né? Porque a gente esperava que, depois de um determinado momento, essas variações diminuíssem bastante. Isso não aconteceu. Na tentativa de conter o avanço da nova variante que surgiu na África do Sul, o mundo está se cercando de cuidados novamente. Estados Unidos e países da Europa suspenderam voos de seis países africanos e adotaram rígidos protocolos sanitários para a entrada de turistas. O Brasil anunciou também que vai barrar viajantes de seis países africanos a partir da próxima segunda-feira, de quem esteve nos últimos 14 dias nesses seis países, como África do Sul, Botsuana e Zimbábue. A ideia é evitar a entrada da nova variante no Brasil. As restrições foram propostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que defende também a adoção do certificado de vacinação a quem entra no país pela fronteira terrestre e por voos internacionais. O Ministério da Saúde também emitiu um alerta de risco às secretarias de saúde de todo o país sobre a nova cepa do coronavírus. O comunicado orienta os órgãos para que façam a identificação imediata de casos suspeitos e o monitoramento de todas as pessoas que chegaram nos últimos dias de países africanos. Até amanhã de hoje, nenhum caso suspeito havia sido confirmado no Brasil da nova variante do coronavírus. O médico Marcelo Dyer considera que os baixos índices de vacinação em alguns países, como os africanos, fez surgir a nova variante. Com certeza, a baixa cobertura vacinal nesses países africanos é um fator muito importante. A gente precisa lembrar que na África do Sul, que é um dos países que mais vacina na África, a cobertura vacinal está em torno de 30%, 35% e alguns outros chegam a 3%, 2%. Então, a cobertura vacinal é muito baixa mesmo. Mesmo ainda sem casos suspeitos por aqui, a nova variante já virou notícia entre as pessoas e motivo de preocupação. Muita, muita preocupação, porque eu trabalho na área da saúde e eu sei que é complicado. Está complicado, né? Todo mundo tomou a vacina, mas ainda continua, né? Tem que ter mais precaução, né? Mais cuidado, né? Mas traz preocupação? Com certeza. Algumas pessoas já defendem que haja reforço na adoção de protocolos sanitários e suspensão de eventos. É o maior cuidado, né? Inclusive, o carnaval também eu acho que deveria ser suspenso, né? Todas as cidades, né? Tem uma cidade aí que já aderiu ao carnaval, uma suspenderam. As pessoas não estão se cuidando, eu acho que deveria se cuidar mais, né? E agora a liberação de festas, carnaval, vai ficar pior ainda. O médico infectologista também concorda com a suspensão de eventos, especialmente o carnaval. Réveillon e Natal é uma preocupação um pouco menor, porque são festas muito menores, né? É um dia só e normalmente Natal é só familiar. E Réveillon que é algo um pouco maior, mas é muito... a duração é curta. O carnaval, pela duração, né? Pelo tempo que é, se estende muitos dias e o número de pessoas é muito maior no carnaval. Então, eu acho que realmente precisa ser repensado essa questão do carnaval e esse ponto, né? Se a gente tinha alguma dúvida, eu acho que essa variante vem para mostrar que não é hora do carnaval mesmo, não. E nós que pensávamos, né? Que já estaríamos livres, né? Ou pelo menos caminhando para nos livrarmos da pandemia, né? Mas pelo que a gente está vendo, estamos longe disso e é preciso que a gente tome mais cuidado. E com certeza, né? Mesmo tendo reinfecção com pessoas vacinadas, é preciso você se vacinar, porque as autoridades sanitárias estão dizendo que essa é uma das piores variantes e uma das mais graves. Então, é bom a gente estar preparado para enfrentar essa nova fase da pandemia.